Ao vivo aqui na tela do SBT. Vamos continuar falando de trânsito. Está sendo inaugurado hoje o viaduto da BR-470 sobre a BR-101 em Navegantes. Em Navegantes. A obra faz parte do lote 1, da duplicação da rodovia. Os serviços nesse trecho iniciaram lá em 2014. A Cris Pinheiro está lá ao vivo e vai contar pra gente os detalhes desta inauguração. Bom dia, Cris. Bom dia, Cris. Bom dia, Fernando, Maria, você que nos acompanha aqui no SCC Meio Dia. Isso, nós estamos na BR-470 em Navegantes, bem pertinho do viaduto que vai ser inaugurado daqui a pouquinho. Estão aguardando só a chegada do ministro Renan Figo, que está em Florianópolis. Mas daqui a pouquinho vai acontecer a inauguração. A via já foi liberada provisoriamente, já está sendo testada. Essa via, esse viaduto passa por cima da BR-101 em Navegantes. A obra faz parte, como você falou, do lote 1 da duplicação da rodovia. E como você falou, ainda que iniciou há 10 anos, iniciaram aí as obras. Compreende aí navegantes e lotas, cerca de 18 quilômetros e desses 16 já estão duplicados. E entre navegantes, ainda aí há o DENIT já entregou 46 quilômetros, num total de 73 que devem ser duplicados. O viaduto, esse que o Marquinho está mostrando, possui 160 metros e começou a ser construído em 2022. A gente já trouxe várias vezes aqui, eles sendo construídos, as alterações de trânsito que havia sempre, não sei se recorda, Fernando, das 10 horas da noite às 5 horas da manhã. A gente trouxe bastante essa informação. É uma importante ligação de navegantes para as cidades do Vale e Médio Vale. Por esse trecho, passam cerca de 100 mil motoristas diariamente. O trânsito por aqui, como eu falei, já foi liberado ontem de forma provisória. Agora só está esperando aí a inauguração para ser aberto definitivo. A estrutura recebeu o investimento de mais de 25 milhões do governo federal. Foram realizados serviços aqui de concretagem da estrutura, alças e rampas de acesso, pavimentação e finalização. Ao todo, a BR-470 tem cerca de 350 quilômetros em Santa Catarina. Desses 73 quilômetros, ainda estão em obras de duplicação. Volto com vocês ao estúdio. Muito bom, Cris. Tudo bem explicadinho? Está lá o microfone do SBT e você vendo com a gente a inauguração deste elevado Navegantes BR-470 em truncamento com a BR-101. Importante obra. Daqui a pouco o ministro vai estar lá. Bom, ainda falando de ministro, Marister, a gente precisa...